manhã show, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança pra você e sua família. Bande FM Bora meu povo Bande FM A sua rádio Do Seu Jeito Dia 2 de janeiro De 2007 horas e 23 minutos Hoje aqui nos estúdios da Band É brincadeira gente Hoje dia 20 de abril 9 e 11 manhã show tá no ar Até as 11 horas da manhã Hoje eu e Paulo Marcelo Posso dar um bom dia gostoso? Pode dar Bom dia Bom dia O sol já nasce lá Na fazendinha E aí Paulo Marcelo Como estamos neste dia É um dia maravilhoso Como outro qualquer Mas estamos aqui Hoje é dia 20 de abril Hoje é É dia 20 Ontem foi dia do índio Isso Parabéns Maurício Parabéns Maurício Peraldo Parabéns Que Deus te abençoe muito Meu Deus do céu Verdade Mais ou menos isso Cadê o Hugo Tupá? O Hugo não quer ficar aqui com a gente? O Hugo Tupá hoje ele tá revoltado Por que que ele tá revoltado? Tá bonito o Hugo Você viu com a barba bonita que ele tá? É ele tá Agora o Hugo vai ser pai né Vai ser pai? O Hugo Tupá vai ser Bomba no manhã show! Você não tava sabendo? Não é possível O Hugo Tupá está reproduzindo Já reproduziu Agora falta brotar O João Miguel Cuidado hein Ao passar perto de o Hugo Tupá hein Muito cuidado Nossa gente Eita grande o Hugo Olha só Você acompanha o manhã show Pelos 90,3 Band FM Poço de Calda Sul De Minas Leste Paulista Reza a lenda Que tem mais de um milhão e meio De pessoas ligadas neste programa Paulo Eu sei que tem Você acompanha a gente também Com imagens Pelos dois canais da TV Plan Canal 47 UHF Ou 51.1 em HD A gente tá em lives No Facebook também Facebook.com Barra Band FM Pocos E no Facebook.com Barra TV Plan Web A gente tá no site BandFM Pocos .com.br A gente tá no Instagram Arroba BandFM Pocos Tem o meu Arroba Laura Tassinari Tem o do Paulo Arroba Paulo Marcelo TV Nós estamos em Marte Em Júpiter Em Saturno Em Retuno Não, aí quem tá É o Maurício Beraldo É, tudo com o Telo Canto Quem tá aí Na fora da órbita Olha, não te interessa Você faça o seu trabalho Na mesa Que nós vamos tocar O barco aqui É isso mesmo Gostou, Laura? Aqui assim É pé no peito E pé na jaca Aí ele abre o microfone O que você tá fazendo aqui? De vez em quando Ele gosta de falar, né? É, não sei que bota Essa voz dele aí É pra espantar Maurício Quanto você cobra pra espantar? Olha só Maurício Foque no seu trabalho E deixa que aqui A gente toma conta do barco Ó, todo mundo escuta Essas coisas que você tá falando Ô gente Deixa eu contar pra vocês Que hoje Às 10 horas da manhã A gente vai ter um bate-papo Por telefone Com o pré-candidato Ao governo de Minas Gerais Alexandre Calil Paulo Marcelo Veio aqui hoje Pra me ajudar Nesse rolê Aleatório É O Alexandre Calil Ex-prefeito Reeleito De Belo Horizonte Fez um belo de um trabalho E ele vem aí Como o principal opositor De Romeu Zema Que também é pré-candidato À reeleição Como governador De Minas Gerais E a gente vai trocar Uma ideia aí Com o Calil Vamos ver qual é A perspectiva Para as eleições Que serão lá em outubro Ainda tá todo mundo Em caráter de pré-candidatura Né, Paulo? Sim, sim, sim Mas o Calil já se afastou Do cargo de prefeito É o Fuad Que era o vice Que assumiu Mas há controvérsias Com relação ao Lauro Até mesmo agora Eu tô doido Pra saber Né, daqui uns dois meses Mais ou menos Como que vai estar o cenário Né, dos candidatos Ao governo de Minas Gerais Com a chegada agora Do Carlos Viana Né, que é senador Foi deputado Né, Carlos Viana Colega Né, trabalhou na Rádio Itatia Durante muitos anos Na Rede Record Também em BH Um grande jornalista Um grande apresentador Foi deputado Por alguns anos E na última eleição Há quatro anos atrás Ele foi eleito É, senador Mandate um senador Oito anos Ele tá completando agora Os quatro primeiros anos E aí A política, Laura Você sabe disso Ela tem um tabuleiro E esse tabuleiro Ele vai se movimentando Né, com o passar dos tempos Ah, e às vezes Com uma velocidade Que a gente mal consegue acompanhar Né E foi isso que aconteceu em Minas Porque até então Né, o atual governador Romeu Zema Que faz um belíssimo trabalho Muito bom Dos melhores E das últimas décadas Realmente Né, não tinha um opositor A altura Mas É a famosa mexida No tabuleiro Né, o Calil Do PSD Vem com o apoio Do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Você acha que isso compromete O Calil? Compromete Eu não sei se compromete Porque o Calil Ele já Ele tem O Calil Ele é um cara Extremamente transparente É aquele turcão Que fala tudo na cara Ele fala na lata Então Ele tem uma imagem De um pouco carrancudo Mas disso ele não tem nada O Calil é um cara Muito gente boa Até que foi reeleito prefeito Apanhou demais, hein O Calil é um cara Casca grossa Apanhou demais Nas últimas eleições Mas está aí Seguindo firme e forte Eu acho que isso Não atrapalha E digo porquê, Laura O PT Ou a esquerda Ela Ele está voltando E está voltando com força Está voltando com força Na minha opinião E ele tem O eleitorado fixo já E essa fatia Do PT Não vai votar No Romeu Zema Como da primeira vez Muita gente do PT Votou no Zema Nas últimas eleições Muitos dos que estavam Naquela Nas paralisações Principalmente Da segurança pública São pessoas Da esquerda A maioria ali São pessoas da esquerda E essas pessoas Certamente vão Cravar o voto No Calil Que vai crescer E muito nas pesquisas Só que a mexida No tabuleiro Ela vai além Desse comentário Com relação ao Calil Hoje ter o apoio Do Lula O Lula já anunciou Que vai apoiar o Calil Não sentaram Para conversar ainda Mas a chegada Do Carlos Viana Ela mexe ainda mais Nesse tabuleiro Por qual motivo? O Carlos Viana Vai ter o apoio Do atual presidente Jair Bolsonaro Ou seja O Bolsonaro também Tem um público ali Que é fiel Então Nessa conjuntura Quem vai perder Votos Mesmo fazendo Um grande trabalho Na minha opinião Na minha visão É o Romero Zema Então o Zema Vai perder Uma fatia Que vai caminhar Junto com o Carlos Viana Porque o Bolsonaro A partir do momento Que ele bate no peito E assume Que ele vai apoiar O determinado candidato Nem quem segue ele E os seguidores Do Bolsonaro São fanáticos Vão votar no Carlos Viana Não tem dúvida disso Assim como o Calil Também com o pedido Do Lula Então Laura Mesmo com o grande trabalho Do Romero Zema Hoje Eu já não cravo mais Que o Zema Tem grandes chances De ser reeleito Até no primeiro turno Eu vejo até um cenário No possível segundo turno E não sei o que Que pode acontecer Nas eleições O Zema Na minha opinião Ainda é o favorito Mas O tabuleiro Tá mudado E as coisas Podem mudar Aqui em Minas Vamos ver se a gente consegue Também Numa próxima oportunidade Bater um papo Com o Romero Zema Pra ver qual é a perspectiva dele Com relação a essa Mudança toda Que acontece Tá muito cedo ainda Pra gente ter Uma perspectiva Bem fiel Do que vão ser As eleições Que são só em outubro Né Então como eu disse Todos os candidatos Estão aí com pré-candidaturas Sim, sim Muita coisa pode acontecer ainda Então vamos aguardar A gente baixa esse papo Com o Calil Às 10 horas Por telefone Enquanto isso A gente faz O Manhã Show Que você já conhece Ô Paulo Oi Deixa eu falar pra você Que nesse mês de abril Tá quase terminando o mês Hoje já é dia 20 Mas nesse mês todinho A Casa do Arte Tá mostrando pra todo mundo Aí os lançamentos Da Plasmar A Plasmar A Plasmar e a Casa do Arte São marcas que trabalham Pra facilitar a sua vida Na construção civil Pra assentar blocos e tijolos Tem argamassa polimérica resistente Assentar blocos cerâmicos De concreto De maneira rápida Prática Aí depois Pra impermeabilização A Plasmar Tem o lançamento Ultra Top E pra descomplicar de vez Ultra Smooth Da Plasmar É uma massa pra acabamento Que tem aplicação direta Na alvenaria No embolso No reboco Pode ser usada Em área interna Área externa Tem alta performance Plasticidade E acabamento liso E não para por aí Além do lançamento Ultra Liga Massa Que melhora a consistência Da massa Com cimento Reduz o surgimento De fissuras Substitui a cal Precinho bom A Plasmar Tem o super rejuntamento Pra porcelanato Todos esses produtos Você encontra ali Na Casa do Arte Rua Marechal Deodoro 457 Pedidos e orçamentos 3722-2801 Ou 98401 6792 Casa do Arte Plasmar Trabalhando pra facilitar A sua vida Muito bom Sou fã dessa equipe Vê Laurinha Bora de intervalo? Bora Já falamos muito Vamos Gente 359-99795825 Pra você mandar Sua mensagem Mandar o seu alô Aqui pro Manhã Show Já já a gente Tá de volta Boa Manhã Show A sua rádio Do seu jeito A gente tá morrendo Laura Não tem razão Se você fosse candidata Como que você sairia Nas fotos Preparando uma possível Candidatura da Laura Daqui dois anos Aqui nos estúdios Do seu lado Com o seu apoio Contando com o seu apoio Eu vou votar em você Mas assim Como que você sairia Você tiraria foto Numa mesa de bar Tomando um copo americano Eu acho complicado Toda lua Desumbrante É Eu acho bem complicado Nem também No carnaval de rua No bloco É complicado O carnaval de bloco Também era bom Puxando Vamos lá Eu abri a lança Que eu quero passar Eu acho que seria Não sei, Paulo Talvez lá no Cristos Eu acho que foi bonito Fica bonito Vendo postos Tipo eu em cima Postos Horizonte Vou abraçar você Laura Você tem saudade do carnaval? Aquele carnaval Desfile do carnaval? Que saudade Por falar nisso, Paulo Vai rolar Desfile de carnaval Deixa eu te falar Que essa semana Começa os desfiles De carnaval No Rio de Janeiro Peraí Deixa eu abrir aqui Pra gente já saber Tudo certinho Que vai rolar Já vou até passar Essa fita pra vocês Ô, Paulo Tem um recado aí pra nós? Tem, tem Vamos dar recadinho Vamos lá Dá um recado Que eu tô abrindo aqui Gente, quarta-feira Chegando com tudo É na casa do construtor Hein, gente? Hoje, quarta-feira Você tá pensando Em como passar Mais um fim de semana Com o jardim sem poda Feio, hein? Feio, hein? Aquela visita Os vizinhos ficam reclamando, viu? Fica tudo reparando Até denuncia às vezes, né? Olha assim por cima do muro Animais peçonhentos Carrapato É, isso não vira não Vamos inventar Vamos deixar o quintal lindo A frente da casa linda Porque toda quarta-feira Lá na casa do construtor Você tem 20% de desconto Em todo o setor de jardinagem Pra você alugar os equipamentos E aparar tudo que precisa No seu jardim Nem precisa comprar, gente É muito mais fácil, viu? Aluga Imagina aquela palmeira azul Muito tranquila Podada, linda Bonita Isso vai acontecer Diversos equipamentos Roçadeira Parador de cerca viva Podador de galhos Pulverizador Perfurador de solo Soprador e muito mais Dica do Construlino Hoje, quarta-feira Tem dica do Construlino Aqui no Manhã Show Não deixe a grama do seu jardim Ficar maior que a do seu vizinho Corre pra casa do construtor E alugue já todos os equipamentos Pra manter o seu jardim Perfeito, tá bom? Sabe onde fica? João Pinheiro 1081 Pra dúvidas É só entrar em contato No 3715 1727 Pode dar aquele oi no WhatsApp 99194 2524 Casa do Construtor A maior rede de aluguel De equipamentos Da América Latina Olha só, gente Depois de mais de dois anos Fechado O Sambódromo do Rio Volta a abrir seus portões Pra receber os desfiles Das escolas de samba Vão ser quatro dias De apresentações, Paulo Começando às nove horas De hoje, quarta-feira E quinta-feira também Com as agremiações da série Ouro Na sexta-feira E no sábado Desfilam as escolas maravilhosas Do grupo especial As quinze escolas da série Ouro Tem entre 45 e 55 minutos Pra se apresentar Lá na passarela do samba A campinha da disputa Vai pro grupo especial No carnaval de 2023 As agremiações que ficarem Nas duas piores colocações Vão ser rebaixadas Pra série Prata E desfilam na Independente Magalhães no ano que vem Aí perde direito Do sambódromo Hoje tem Em cima da hora Acadêmicos do Cubango Unidos da Ponte Unidos do Porto da Pedra União da Ilha do Governador Que já foi inclusive Da primeira divisão Das escolas de samba Do grupo especial Tem Unidos de Bangu Depois tem Acadêmicos do Sossego Também passando Já na madrugada Entre uma e meia da manhã De uma e meia da manhã Pra frente Viu Uma e meia E duas e meia da manhã A escola de samba De Niterói Encerra O desfile Das escolas Do grupo É Da série Ouro Então a partir de Sexta-feira Sexta e sábado Desfile Do grupo especial Das escolas de samba Do grupo especial Aí sim Aquele desfile maravilhoso Que vai ser transmitido Estranho Um carnaval em abril Ô Laura E é bacana A gente ter essa sensação De que as coisas Realmente estão voltando Os números Não estão aumentando Da pandemia Da covid E que o carnaval retome Ainda sem o brilho Da data específica Mas ano que vem Se Deus quiser Vai estar tudo Dentro das datas Acontecendo normalmente É o que a gente sonha Né Laura Tomara né gente Porque vamos combinar Que já deu já Né Paulo Eu acho só estranho O carnaval não ser em fevereiro Mas tudo bem Vamos que vamos A gente segue firmes e fortes Aí nessa Nessa boa vibe Né De pensar que as coisas Finalmente estão voltando A gente vai poder já já Quem sabe Curtir um carnaval de rua Um bloquinho maravilhoso Né Glitter pro corpo inteiro Poxa Tô com saudade Eu também já Tô com saudade Gente Nada melhor do que você Entrar nas lojas Ver Tocar Tocar Experimentar Escolher o produto Que você quer E ainda levar pra casa Na hora Né E ainda tem o fato De você dar aquela Olhada nas novidades Nas promoções Nos preços atrativos E ainda descobrir Outros produtos Que você tava interessado Mas nem tinha se ligado Ainda É qualidade na sua compra Satisfação de ser bem atendido E ainda participar Do crescimento econômico De nossa cidade Já que é no comércio E as pessoas trabalham Né Seus familiares Dos amigos Além de gerar impostos Que vão ser revertidos Pras ruas E pros bairros Aqui da cidade Compre nas lojas Físicas de impostos E comprove Essa experiência Uma ação da CIA Maravilhosa Favorecendo aí O comércio Da cidade Muito bom também Ver tudo voltando Né Graças a Deus Tudo voltando Quero mandar um abraço Aqui pro Zé Roberto Adapifer Meu grande amigo Irmão Olá Zé Roberto Tá ouvindo a gente lá Gente finíssima E que bom Que os eventos Estão voltando Né Laura Graças a Deus Nossa finalmente É Vamos falar de Big Brother Brasil Boa 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 Mais uma eliminação Ontem quem saiu Me contrariando Contrariando aí a minha A minha sugestão Que eu achei que quem ia sair Fosse o Eliezer O Gustavo acabou sendo eliminado Com 81,53% dos votos O Eliezer levou 16,08 E o Paulo André 2,39 Aí o Gustavo já saiu da casa Já bateu aquele papo com a Rafa Kalimann Disse que tem divergências com o Arthur Aguiar Que eles tem jeitos muito diferentes Que o Arthur é fechado Leva tudo pro pessoal E que fora da casa Ele nem se vê tendo muito contato com o Arthur Aguiar E aí em seguida o Gustavo acaba citando uns episódios O paredão em que os brothers votaram nele Mas ele não concordou com a decisão dos aliados E a Rafa Kalimann questionou Se o Gustavo acredita que é a estratégia Do Arthur Aguiar O Gustavo disse que sim Claro que é né gente O Arthur tava lá tentando se segurar Desde o começo do programa Quando ele foi pra 500 paredões seguidos E aí gente O Gustavo teve Anitta na sua torcida Ele mostrou um comentário Nas redes sociais Que a cantora fez E em vídeo também Ela disse assim Eu acho que quem tem que ir pra esse quarto é o Gustavo O povo vai saber que o paredão é falso Na hora que o Arthur sair Então eu queria que o Gustavo estivesse no quarto Comigo lá dentro De preferência Disse a Anitta Já esperando pra ajudar ele a assistir o jogo de fora da casa E aí O Gustavo responde Tirando risos Da Rafa Kalimann Anitta Desculpa Mas chegou tarde A Laís chegou antes Olha que humilde Ele deu um fora Na Anitta Por conta da Laís E aí gente Já rolou Prova do líder de novo E o Paulo André É o novo líder do Big Brother 22 Além de conquistar a liderança Ele também garantiu uma vaga Lá no top 4 do Big Brother Teve a prova do líder A Bova Eles precisaram encaixar as bolinhas Nos locais indicados Apertar botão Tempo recorde Claro né gente Ele é atleta olímpico Se saiu melhor na disputa Douglas Silva foi o último da prova Então Ele tá no paredão E dessa vez Mais um paredão triplo Quem tá é o Douglas Silva Junto com o Eliezer E o Pedro Scooby O DG ficou em último lugar na prova Caiu automaticamente na Berlinda O Eli já foi indicado pelo líder Paulo André E o Scooby foi votado pela casa Então é isso gente Já já Tem mais eliminação No Big Brother 22 Paulo A primeira edição Desde o começo Do Big Brother Brasil Que temos uma final Só com homens Só com homens Fazia tempo? Nunca teve Nunca teve É inédito É inédito É agora nós vamos realmente Ter um vencedor homem Do Big Brother Então Eu acho que a final Pra mim vai ficar Pedro Scooby Artur Aguiar E o PA Eu acho que o PA leva essa Você acha que o PA leva? Eu acho que o PA acaba Devando a melhor Boa sorte então o PA Né O Scooby Tem sete dias Seis dias pra acabar Cinco dias Tá na reta final agora Eu acho que tem o que Uns dez dias O Tadeu Schmidt O Tadeu falou essa semana Sete dias Deve ser seis dias agora Ontem ele falou sete dias Ele falou sete? Seis dias agora Ele postou um vídeo ontem Falando que tava na reta final Uma semana Pra grande final Do Big Brother 22 As surpresas não param E aí o pessoal saiu Comentando a favor do Tadeu Tadeu campeão Do Big Brother É O Tadeu manda bem demais Ele é muito completo Eu gosto demais dele Eu acho ele assim Sensacional Uma pessoa maravilhosa Ele é muito completo O Tadeu Schmidt Manda bem demais A gente ficou triste Com a saída do Thiago Leifert No primeiro momento Ninguém entendeu A saída dele E depois a gente ficou sabendo De todo o caso Do problema com a filha Mas acho que veio Um apresentador A altura Pro Big Brother 22 Pode crer Manda bem demais Tá afim de aposentar Laurinha? O Maurício tá Vamos aposentar o Maurício Vamos aposentar ele A aposentadoria compulsória Eu também tô doido Pra aposentar E já tem até onde procurar A equipe da Aposente Fácil Descomplica a burocracia Pra você Esse recado É pra você Que tá com esse pensamento Querendo se aposentar Ou até mesmo Teve o requerimento negado Acontece muito Lá no Aposente Fácil Eles são especializados No requerimento De benefícios Do INSS O que eles fazem Laura? Eles fazem todo tipo De requerimento De aposentadoria Por idade Ou por tempo De contribuição Ah, está preenchendo Aquele monte de formulário Que às vezes A gente se complica Que isso Que facilidade Além disso Eles também realizam Revisão de benefícios Já concedidos E auxiliam No processo de pensão Por morte Conquiste a sua aposentadoria Com uma empresa Especializada em requerimentos No INSS Inclusive Em aposentadorias rurais O BPC O LOAS Que tá tão na moda agora Além do auxílio doença Informações No 3712 7577 Pode ir pessoalmente também Na Francisco Salles 303 É próximo ali A prefeitura, tá? Tá muito fácil Pra você localizar Vou deixar o telefone De novo 3712 7577 Bora de intervalo? Já já tem Giro de notícias No Manhã Show Manhã Show Aí aqui na Band Você ainda leva Aquele desconto Super especial Pra ficar por dentro Das dicas de viagens Promoções imperdíveis E aqueles destinos maravilhosos Segue o Instagram Arroba Maia Viagens e Turismo Maia Viagens e Turismo O mundo tá aqui Bora! Partiu viajar Paulo Marcelo Que delícia hein Laura Esse final de semana Eu vou pra São João Del Rey Olha só Depois eu vou pra Tiradentes Nossa maravilhoso hein Você tá de férias de novo? Você tá de férias de novo? Eu só estou curtindo a vida Adoidada Adoidada Meu Deus do céu São João Del Rey São João Del Rey Top hein Laurinha Eu fui pra Eu e Gabi Vamos dizer Tiradentes Eu não conheço São João Del Rey Eu conheci Tiradentes É maravilhoso né Maravilhoso Cidade histórica de Minas Mariana Muito bacana Muito bom Muito bom Bora lá né Você vai de carro Paulo? Vou de carro Eu ia com o meu avião Mas tá a manutenção Aí eu falei Ah vou no meu carro É melhor Entendi É mais seguro né Eu tenho Tesla também Não sei se você sabe Entendi Acionamento automático Muito Perfeito Funciona com a luz solar também Funciona Não precisa nem pôr combustível Não precisa Porque na verdade hein gente Combustível tá que tá hein Ninguém tá aguentando mais né Laura Não na boa Tá muito caro né meu Tá difícil Tá é bom pra ir de bicicleta né O pessoal que vai fazer o caminho da fé a pé Que deve tá no lucro Porque olha Verdade Mais fácil comprar tênis Do que comprar Do que colocar gasolina no carro É verdade Que doideira né Doido mesmo Vamos fazer um giro de notícias? Bora girar? Se o Maurício colocar a trilha né O Brasil registrou ontem terça-feira 190 mortes por Covid-19 Nas últimas 24 horas O total de óbitos desde o início da pandemia Tá em 662.266 A média móvel de mortes dos últimos 7 dias É de 102 Voltando a ficar acima da marca de 100 Em comparação à média de 14 dias atrás A variação foi de menos 41% E aponta a tendência de queda Nos casos de óbito da doença Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Piauí e Roraima Não tiveram registro de morte em 24 horas E o estado do Tocantins Não divulgou os dados Agora a gente fala do saque do FGTS A Caixa começou a pagar hoje Começa a pagar hoje O saque do FGTS 2022 De até mil reais O chamado saque extraordinário do FGTS Os primeiros a receber vão ser as pessoas nascidas em janeiro Eles recebem o dinheiro hoje, quarta-feira Tem um calendário nas redes sociais Que você pode pesquisar O calendário vai seguir o mês de nascimento do trabalhador E vai até o dia 15 de junho Segundo a Caixa Econômica Federal Cerca de 42 milhões de trabalhadores Com saldo em contas ativas ou inativas No fundo de garantia Vão poder sacar até mil reais Com a medida, o governo liberou cerca de 30 bilhões de reais do fundo Então você fica atento aí pra sua data de nascimento, né? Ai que delícia, hein? Receber um dinheiro aí que tá no FGTS parado, né? Poxa, bom demais, né? Que não rende nada, né? Muito bom É, muito bom O pessoal pode baixar o aplicativo Caixa Tem Eu inclusive baixei, Laura É muito legal, viu? Eu vou dar uma olhada lá Quem sabe aparece algum dinheiro pra mim Se você tiver, certamente você vai ter direito a mil reais Que é liberado pra todo mundo No FGTS, né? Eu posso consultar pelo Caixa Tem? Pé, você vai O Caixa Tem Você tem tudo, né? Eu tenho o Auxílio Brasil Ele dá a opção do Pix Do abono salarial, né? Eu tenho o Sim Digital Que é aquele crédito caixa Que foi lançado recentemente também Aquele saque aniversário Enfim E tem, claro A conta poupança Que já é automática Através do Caixa Tem Pro depósito do FGTS Mil reais É uma beleza Mil reais maravilhoso Olha só Como eu sou de outubro A minha data de saque é dia 1º de junho Paulo Marcelo Você de dezembro É o último grupo A fazer o saque Dia 15 de junho Que sofrimento Com essa ansiedade que eu sou Dura é saber agora Que tem dinheiro Pra você sacar só lá em junho, né? Alguém que quiser vir defiado pra mim Pra pagar dia 15 de junho Até mil reais Pode liberar o crédito aí Maravilhoso, né? É isso Vamos falar de posse de caudas O médico nefrologista Álvaro Iannes De 77 anos Foi condenado a 21 anos E 8 meses de prisão Em regime fechado Pela morte do menino Paulo Veronese Pavese Que aconteceu em abril de 2000 A sentença foi proferida Na tarde de ontem Ao final do julgamento Realizado por um júri popular Em Belo Horizonte O pai do menino Aponta Iannes Como líder do suposto esquema Ilegal de transplante De órgãos da região O médico participou Da sessão por videoconferência E agora deve se apresentar Em uma instituição de custódia Para o cumprimento da ordem Caso ele não se apresente Será considerado foragido Também foram condenados Em sessão de júri popular Os médicos José Luiz Gomes da Silva E José Luiz Bonfito A 25 anos de prisão E o Marcos Alexandre Pacheco Da Fonseca Foi absolvido Ainda dentro das investigações Sobre a morte Do Paulo Veronese Teve a condenação Dos médicos Sérgio Poli Gaspar Celso Roberto Fraçon Skaff Cláudio Rogério Carneiro Fernandes Em primeira instância Em 2014 Em 2016 A sentença foi anulada Pelo Tribunal de Justiça De Minas Que entendeu Que o caso Deveria ter sido julgado Por um júri popular E assim o processo Retornou Para Poços de Caldas Em setembro de 2021 A primeira turma Do Supremo Tribunal Federal Restaurou a sentença original Que condenou Os três médicos Isso aconteceu Porque três votos a um O STF decidiu Que o crime De remoção de órgãos Não deve ser julgado Por júri popular Mas sim Pela vara criminal Responsável Esse caso Deu o que falar Né Paulo Gente Vinte anos Vinte anos Pra Poder Chegar a uma conclusão De que alguém É culpado Ou inocente A gente faz Aqui essa Né Esse em cima do muro Se era culpado Ou inocente Porque quem julga É a própria justiça E a justiça julgou Como culpado Aí o médico Que nem presente Estava Nessa audiência Estava em São Paulo Acompanhando virtualmente Né Ontem Acompanhando Uma das rádios De Belo Horizonte Fazendo a cobertura Desse julgamento A rádio Itatiaia Né É É Uma coisa assim Vergonhosa Pra nossa justiça É claro que hoje A tecnologia permite Né Tanto é que Ele foi condenado ontem E ele não foi preso Sim Pois é Ele foi condenado E ele não foi preso Porque ele não estava Presente na audiência E nós não estamos falando Né De qualquer caso Nós estamos falando De um caso Que fala Né De transplante De órgãos De repercussão Nacional Mundial Mobilização Nacional Mundial Mundial Porque o pai do menino Mora em Milão Na Itália Asilo político Inclusive Né Complicado É azilo político Né Não Ele conseguiu Né Como que chama Maurício Tem um nome É uma proteção Pra morar fora do país Porque ele se sentia ameaçado Né Durante várias vezes Da vida dele Né E tá no direito Eu não sei É Olha 20 anos Para tomar uma decisão 17 horas Hoje quarta-feira As crianças de 5 a 11 Que receberam a primeira dose Da Coronavac Até o dia 23 de março Já podem se vacinar As crianças de 5 a 11 anos Que receberam a primeira dose Da Pfizer Até o dia 23 de fevereiro Se vacinam somente Na sala de vacinas Da Urca É Hoje também tem a aplicação Da quarta dose Da vacina contra a Covid-19 Para os idosos A partir de 70 anos Que já tem o completado Intervalo de 4 meses Após o recebimento Da terceira Da terceira dose Essa vacina Tá disponível Na sala de vacinas Dos bairros Das 8 da manhã A 1 hora da tarde E também Na sala de vacinas Da Urca Das 8 da manhã A 5 horas Da tarde Os adolescentes Imunossuprimidos De 12 a 17 anos Que já atingiram O intervalo de 8 semanas Após receber a segunda dose Já podem fazer também A aplicação da terceira A vacinação Desse público Acontece somente Na sala de vacinas Da Urca Com acesso Pela Avenida João Pinheiro Das 8 às 17 horas Sendo obrigatório A apresentação De um laudo Atualizado Que comprove A comorbidade Gente O importante é Procurar uma sala De vacinação Seja dos bairros Seja a sala de vacinas Ali da Urca Atualizar o seu esquema vacinal Pra gente continuar Com os números baixos Como a gente tem visto Né Paulo Graças a Deus Não só aqui em Poços Como no Brasil todo Precisamos Precisamos É isso Fechando o giro Agora vamos falar Das melhores ofertas Com os melhores preços Lá do VN Autosserviço Eu adoro uma sacola De supermercado Agora não pode mais Agora não pode mais Agora você tem que ter A sua sacola retornável Por isso eu já comprei 5 Eu já tenho a minha Dentro do carro também Pra não ter perigo de esquecer Eu tenho 5 E aí eu Quando eu vou lá no VN Eu encho elas Muito bom É as melhores ofertas Você tá com dinheiro Hein Paulo Tem que tá com o dinheir Sobrando né Tem que comer né Tem que ir no VN É no VN Gente Hoje é quarta-feira Dia de oferta lá Olha que bacana Óleo de soja lisa 900ml De R$ 9,99 Por R$ 9,49 Detergente líquido Limpol 500ml De R$ 1,95 Por R$ 1,79 Essa oferta é válida Só pra hoje Quarta-feira Dia 20 de abril Uma dica pra você Que tá ouvindo o Manhã Show E tá assistindo pela Plan Fique atento Aos horários de atendimento É de segunda a sábado É das 8 da manhã Às 10 da noite Domingo Das 8 da manhã Às 18 horas Lembrando que amanhã Feriado Dia 21 O horário de funcionamento É especial Das 8 da manhã Até às 18 horas Siga nas redes sociais Arroba VN Autosserviço E fique por dentro Das promoções VN Autosserviço Preço baixo É aqui É isso aí Avenida Juntinheiro 2345 É o endereço Do preço baixo Gente Bora de intervalo Wikimusic Maravilhosa Paulo Marcelo Você vai descobrir Uma das músicas mais lindas Dos últimos tempos Se prepara Aí você me quebra Chama essa música É maravilhosa Amor Meu grande amor Daqui a pouco A gente tem um bate-papo Por telefone Com o pré-candidato Ao governo de Minas Gerais Alexandre Calil Não chegue na hora marcada Manhã show Band FM É show É Band FM Música da semana Música da semana Música da semana Alexandre Calil Paulo Marcelo Paulo Marcelo Tá ali fazendo a ligação Enquanto isso Eu vou falar de coisa boa Eu vou falar do cardápio Da cantina da Lenice E do professor Alexandre Pra hoje Quarta-feira Olha só o que vai rolar Por lá Arroz Feijão Quarta-feira é dia de feijoada Tem torresminho Couve Farofa Frango empanado Aquela coxinha da asa Deliciosa Pernil assado Fígado bovino Acebolado Costela bovina Desfiada com mandioca Olha que delícia Batatas fritas Legumes refogados Espaguete Alho e óleo Aí tem buffet de salada Tem os pudins Os doces variados Aquela comida que a gente Adora Pra você que tá no projeto Fitness Tem Marmitex Light Com arroz integral Legumes Uma das opções de carne Ou omelete Aí vem com salada E salada de frutas De sobremesa Refeição mais deliciosa No ambiente maravilhoso Agradável Aconchegante Lá na rua João de Paroles 517 Se você preferir Você pode Entrar em contato E pedir seu Marmitex Pelo 3714 4086 Ou então pode também Chamar o pessoal No whatsapp 99144 3840 Um abraço Pra todo mundo Lá da cantina Da Lenice O abraço O professor Alexandre Lá da PUC Inclusive saudades Gente finíssima Gente finíssima Paulo Marcelo Estamos com o pré-candidato Na linha Muito bem A partir de agora Então daremos As eleições Estão batendo na porta Não é isso? É verdade Em outubro Vamos ter eleições E a gente já começa Agora a apresentar Pra vocês Os pré-candidatos Ao governo de Minas Gerais Nosso estado A gente precisa se interar De tudo que está acontecendo Por aqui Porque afinal Estamos aí Numa das principais cidades Do sul de Minas E hoje O nosso bate-papo É com o pré-candidato Alexandre Calil Bom dia Alexandre Bom dia Candidato Alexandre Calil Bem-vindo A Band FM Poços Tudo bem? Bom dia Paulo Bom dia Lauro Bom dia pessoal da Band Muito obrigado Pelo bom dia Nós é que agradecemos A corrida eleitoral Ainda pré-candidato Muito né Calil A gente começa falando Dessa 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 que é na verdade Um desafio Minas Gerais Um dos principais estados Do país Eu lembro Calil Que eu acompanhei O primeiro debate seu Na primeira candidatura Prefeitura de Poços de Caldas Naquele debate Que o senhor se saiu super bem Apanhou muito E se saiu super bem E agora é um novo cenário Uma disputa A nível estadual Como que o senhor Está chegando Para essa disputa Como que o senhor Enxerga hoje Minas Gerais Que é um dos principais estados Do nosso país Olha Paulo Primeiro Cumprimentar aí O pessoal Todo Da Poços de Caldas É um desafio É aquele De arcão Antigo É desafio É difícil Nós vamos chegar Quando nós chegamos Vamos chegar devagar Vamos tentar explicar Para toda a população De Minas Gerais A importância De cada município De cada lugar Nós temos que Ter o carinho necessário E isso É o que eu vou tentar Transmitir para todo o interior O pessoal Do sul de Minas Porto de Campos Porto de Campos Porto de Norte Para todo mundo Para a Zona da Mar Que nós Precisamos de mudar Nós precisamos de Ter um tom ameno Mas um tom de orgulho Um tom de ser mineiro Isso Nós temos que Exigir investimento Nós temos que Chegar Tem que chegar Na ponta Tem que chegar Nos municípios Enfim Eu acho que É um desafio Muito grande Mostrar para o povo mineiro Que não está bom Né Então nós temos Até por temperamento Nós mineiros Nós Somos É um topo Que não devia ter Para o povo Que nasci É minha família Meus pais Todos são de Minas Gerais Nós nascemos Olha Tá bom Não tá bom Não tá bom É Nós temos aí Pós-de-causas É uma cidade Que experimentou Um investimento Em quatro anos De pouco mais de Quinze milhões de reais E um contorno Da cidade Que tá destruído Que causa uma média Que não se prende Por dia E Se nós aceitarmos Que quinze milhões É um investimento Por Estado Com a cidade Que quase Caminhando 400 mil habitantes Que hoje nós Estamos estimando 160 mil habitantes É achar Que tá bom Não tá bom Né Uma cidade Que tem a manone Uma cidade Que gera Que gera Mão de fogo De mineração Até Platicínio Turismo Quer dizer É Não tá bom Nós temos que chegar A esse recado No geral Temos que chegar A esse recado Em São Domingos Que O governador O governo Precisa De dar uma atenção Porque é Pós-de-causas Tá bom Pós-de-causas Uma cidade Espetacular Eu conheço Né Conheço Conhecei Pós-de-causas Já fui Conheço A beleza Pós-de-causas Agora não tem Um projeto Né Na saúde Falta remédio Começamos Por exemplo Faltar remédio Uma cidade Pós-de-causas Que é polo Que recebe Gente Né Nós temos O problema De faltar remédio Pós-de-causas Esse contorno De 15 milhões Que é Para quem mexe Com o ciclo Não é nada Tá todo arrebentado Então quer dizer Que era uma característica Minas Era um grande Estrada Era uma melhor Era uma melhor Estrada do estado Então quer dizer Nós temos aí Uma terra Que vão privatizar Sem conversar Quer dizer Pô Primeiro Quer privatizar Vou conversar E municipalizar Primeiro Vou trazer Pra mesa Então quer dizer Tá bom Então não Tá bom E nós temos Esses afins Mostrar Para mostrar Para mostrar Por exemplo O povo De Porto Que não tá bom O dia tá muito Mais legal E nós Com qualquer onda Do momento Qual que é a melhor Indústria Do momento É a indústria do turismo É a indústria do turismo Esse é o momento Do desenvolvimento Não é de privatizar É de entregar Tudo pra iniciativa Privada Não é esse o caminho De desenvolvimento Que não E nós temos O melhor Diversidade O mais Diversidade O Pelo Comércio O Jân Que é Empresar Que emprego 450 mil Pessoas Existe a Pobreza Existe a Pobreza Que ronda Existe a Pobreza Que tá Ipadendo Que o pessoal Tá Menos Que não Tem Garbo Existe Um preço Obstivo De gasolina Existe Um Botijão De garbo Que pode ser Que pra maioria Da população Agora É muito importante Sabe Paulo e Lauro A gente Entendeu o seguinte A pobreza Do país É a pobreza Do município Não existe Brasil Sem pós-causa Sem Belo Horizonte Sem Liberava Sem Machacar Sem Pescador Sem Perapora Não existe Então a pobreza É municipal Ela simplesmente É contabilizada Nacionalmente Então é isso Que nós temos que olhar E é isso Que nós temos que observar Pré-candidato O senhor falou Bastante aí De Poços de Caldas E nós aqui Como Poços Caldenses Eu no meu caso Nascida, criada Não saí de Poços Nem pra estudar A gente vem acompanhando Poços perdendo O protagonismo Pras outras cidades Aqui da região Ano após ano É uma cidade Que tá A dez minutos Da fronteira Com o estado De São Paulo A gente tá Numa posição Estratégica De comércio De turismo O senhor comentou Aí também Da qualidade Das estradas Do entorno Aqui de Poços A gente vê A estrada Que liga Águas da Prata Que é a última cidade Do estado de São Paulo A Poços De uma qualidade Incrível E é o fim De passaportes A gente tem que se deslocar Daqui até Varginha A cidade mineira Mais próxima Onde a gente consegue Fazer esse tipo De documentação O que o senhor Pensa aí Que tem um olhar Diferenciado Para Poços Nesse sentido Que é uma Que é uma das principais Cidades aqui Do sul De Minas Em termos De infraestrutura De estrutura A gente acabou Perdendo muito Nesses últimos anos Olha É Isso que a gente Quer mostrar Sabe É isso que a gente Quer mostrar É que É esse o governo Que está bom E não está bom Como é que você Vai falar de infraestrutura O que que é O meu binômio Que vai ser colocado No programa É infraestrutura E saúde Ah, então Quer dizer que o turismo Vai ser abandonado Não Esse é o binômio Porque nós temos No caso Como o hospital De falta de repasse De remédios Falta de repasse De remédios Aí nós vamos Olhar o passaporte Vamos olhar A infraestrutura Nós vamos olhar A saúde Vamos olhar O turismo Não está bom Então o que Que a mensagem Eu quero levar Com calma Com humildade Para o povo Que é isso Que eu tenho que transmitir Não está bom Isso não é Minas Gerais Isso não é O estado de Minas Gerais Entendeu Tem que ter um planejamento Pergunte ao prefeito É simples Eu não sei Eu estou jogando no ar Quantas vezes Ele foi recebido Da governador de vida Uma cidade Do porte De postos de caldas Do porte De postos de caldas Então É isso É o abandono Que está acontecendo É o abandono Na segurança pública É o abandono Eu abandono A saúde Eu abandono Os pratos E está bom E nós vamos repetir O voto Então outro dia O governador Falou assim Vai ser o maior investimento Da década Minas Gerais Perdeu uma década Nós tivemos Um governo Anterior a esse Ruim Muito ruim Foi péssimo Eu vou te dar um exemplo Postos de caldas Recebeu 15 bilhões De reais Por recapiamento Então um lixo E nós sabemos Isso você sabe Exatamente Estou refazendo Calil Estou refazendo Aquele trecho Eu vou te dar um exemplo De Belo Horizonte Que arrecada 10% do estado De Minas Gerais Sabe qual o investimento Em as faltas Em Belo Horizonte Anual É de 350 milhões De reais Sabe quanto Que vem o governo Do estado Zero Zero Então como Que nós vamos fazer Isso é o que Olha Eu costumo dizer Para o Paulo e Paulo O seguinte Quando você é competente Você acerta 70% Quando você é Incapaz Incompetente Você acerta 30% Mas quando Algo abandona Você não acerta Nada É zero O acerto Se ninguém Resiste ao abandono O que está acontecendo Com o estado É que meia dúzia De grandes empresários Dendo assim Controlam o estado De Minas Gerais Com pautas Com pautas bilionárias Para si próprias Enquanto O rei Reina Mas não Governo E o abandono Está aí O abandono Está aí Eu não estou dizendo Que eu quero levar No dia a dia No dia a dia Do povo É o seguinte Nosso estado Está abandonado De década Ah nós vamos fazer O maior investimento Da década Dois bilhões de reais Ora Em cinco anos O Belo Horizonte Vesceu 4 bilhões de reais 3.2 bilhões Com mais de um bilhão Em caixa E 152 obras De andamento Nós temos que cuidar Desse povo Desde o retapeamento Para não matar gente Em estrada Para não matar gente Em contorno Até levar o remédio Na boca do povo Até melhorar A situação Nós distribuímos 6 bilhões De cestas básicas Em Belo Horizonte Quanto que o governo De Minas Gerais Na pandemia Que foi muito dura Não treguou Sem ser Que a Assembleia Determinou Por lei Para o povo De Minas Gerais Então você pergunta Se o prefeito Vai aí Na prefeitura E pergunta para ele Quanto o governo De Minas deu A não ser fazer Protocolas Subligas Code Rosa Roda-choque Que não interessa Que não interessa É investimento É investimento Pandemia É coragem É investimento São duas coisas Que não passam Pelo governo De Minas Há 10 anos Essa década Magnífica Que nós ficamos no lixo O Calilho É década desse governo E a outra Metade do governo Atenção Que não adianta Falar nele Sabe, Laura e Paulo Não adianta Ouvir Tabanta e falar assim Foi ruim mesmo Mas o que adianta Eu ficar falando Do governo anterior Ao meu Como prefeito Da Horizonte Todo governo É melhor que eu peguei E não está entregando Recebeu 90 bilhões A mais Não pagou Nada da Quinta de Minas E deve 50 bilhões A mais Ora Como que está Como que está bom Então nós queremos Uma oportunidade De mostrar Para o povo Mineiro Principalmente Para o povo Que o sul De Minas É uma região Tão rica Que agora Eu sinto Que o sul De Minas Pode ser Abandonado Porque nós É uma região Rica Ler do engano Isso é uma mentira Isso é uma paláxia Quem traz o dinheiro Quem traz o desenvolvimento Tem que ser muito cuidado Para que esse dinheiro Sobre Para se entregar Para quem está mais precisando Nessa região Ou aí É um paraíso É uma suíça Porque o que o governador Prometeu Foi uma suíça Nós estamos vivendo Uma somária Isso que está acontecendo No estado de Minas Gerais Ô Calil Eu quero falar com o senhor Sobre segurança pública Eu não sei se é de conhecimento O Poços de Caldas Hoje tem É uma cadeia ainda Fala-se de presídio Mas nós temos uma cadeia Que hoje Está localizada No centro da cidade Avenida João Pinheiro Uma das principais avenidas Hoje De Poços de Caldas E o presídio Faz praticamente esquina Com ela Já defasado Com superlotação A gente sabe Que o sistema carcerário Do estado de Minas Gerais Ele é um sistema Praticamente falido Existem alguns Pequenos investimentos Pontuais Para a coisa Não desandar Ainda mais Qual que é a visão Que o senhor tem Com relação A segurança pública Em geral E principalmente Se acaso o senhor For eleito Haveria uma possibilidade O senhor pensa O senhor tem Essa informação De uma construção De uma possível Construção De um presídio Em Poços de Caldas E gostaria que o senhor Falasse também Do sistema carcerário Do estado Que é um sistema Hoje Praticamente falido Olha O que eu lembro Acontece Segurança E saúde E educação São prioridades De qualquer governo Então quando você acha Que a segurança Está abandonada A saúde está abandonada A educação Está abandonada O beabá Do governo Está abandonado Né Esse é o beabá Agora nós temos Que mostrar O que foi feito Como é feito A segurança Como é feito O que nós temos Que investir Em segurança Né Não é só investir No funcionalismo Não Porque isso é muito Importante É claro Mas O Paulo É o seguinte Gente Nós temos Que conversar Coisa com o ele Quem vai falar Em construir Presídio Quando falta Remédio Tem Poços de Caldas A notícia Que eu tenho De Poços de Caldas De várias cidades De meninas É que falta Remédio Então como Nós vamos Prometer Presídio Se falta Remédio Se falta Saúde Se falta Médio Se falta Equipamento Se a estrada Que está aí Foi reconstruído Tem que ficar fora De novo Pera lá Falta planejamento Falta vontade Falta sentar Com a região Sentar com os prefeitos Receber os prefeitos Entendeu O que falta é isso É receber Ah o deputado Quer falar Com o governador No fim Do deputado É o ouvido Do governador Né Eu tenho um grande Amigo Que é o que O que está Para mim Que foi uma Cacata Ótima De pós-de-calda Seu tramone Ele me conta A história De pós-de-calda Eu não sei Pós-de-calda Da toa Não Eu sei Que o Mauro Conversa Comigo Sobre pós-de-calda Né Nós temos aí Um secretário Que é um médico Reconhecido De pós-de-calda De pós-de-calda Para conversar Para conversar Sobre a termo E a indústria É do momento Cara Indústria do turismo É do momento Tem que pegar Nessa pós-de-calda Não Nós temos que pegar Turismo Nós temos que pegar A parte lá De Caxambu Que está abandonada Nós temos que pegar Um monte de lugar Que está abandonado São Lourenço Que está abandonado Né Enfim Ó Eu vou repetir O processo Que eu falei Ninguém resiste Ao abandono Nós temos que colocar Na cabeça Todos De Minas Gerais Para dar uma oportunidade Que nós perdemos Uma década Com dois Gordos Governos Desastrosos Que Vão Falar mal Do outro Vão Criticar O outro Só falam Pimentel Só falam O PT Só falam Como se nós Que viessemos Alguma coisa Ou ele Tem alguma coisa Com o PT Com o Pimentel Com quem que seja Então você vai falar Ó Aqui o que eu fiz Para fazer Vim cá Pedir Para ser reeleito É que se Eu fiz assim Eu fui reeleito Na minha cidade No primeiro turno Com 64% Da votação Ah Porque eu sei O cara Boa Prato Não Eu falei Tá aqui ó Gente Se tá ruim Tira Se tá bom Reelege O papo é reto É coisa que é simples Ah mas tá espetacular Melhorou Com as caldas Demais Agora tem médicos Reformaram o hospital A entrada tá maravilhosa O contor tá deslombrando Mas ele é do cara Pó Para ele é do cara É papo reto É gente inteligente Não é doiada Que vai levar Para o macadouro Não É gente que pensa Então quer dizer O que eu tô me colocando Muito prazer Alexandre Calil Tá certo É bem cá Pô Vem informar O que foi feito Em Belo Horizonte Como uma ilha Nesse estado abandonado Eu imagino O que o prefeito Ele sofre Na mão de um governo Que abandona Uma região importante Uma cidade Como pode falar Muito bem É isso Queremos agradecer Meia hora de conversa Com o pré-candidato Ao governo do estado de Minas Teremos novas oportunidades Um papo mais aprofundado Nós vamos falar mais vezes Calil Você deve vir a Poços de Caldas Durante a campanha Quando possível Vai ser um prazer Poder recebê-lo Aqui nos estúdios Isso Do grupo CIOF de comunicação Eu quero deixar claro aqui Calil Que aqui é galo Eu sei que o senhor Não tá falando mais de polir De futebol Mas aqui é galo Viu Inclusive quando eu hospedei Eu ia ficar em Andrada Né E o América Ia jogar com a veterana Aí eu fiquei Coincidentemente Foi a primeira vez Que os dois times A capital Hospedaram aí Sim Em Poços de Caldas Porque nós íamos jogar em Andrada E o América Mas a veterana É Está no coração De todos os belos É verdade Grande abraço Calil Sucesso nessa corrida Calil Um abraço Até a próxima Muito obrigada Por falar com a gente Aqui no Manhã Show Da Band Muito obrigado Pela oportunidade Um beijo Pra todo mundo aí Beijo Até mais É Alexandre Calil Pré-candidato Ao governo do estado de Minas Está aberta a temporada Laura Tassinari Sabe o que eu te falo Assim uma coisa Às vezes é A gente fica apoiando Muito também Né No governo do estado A gente entende Claro que a maioria Dos recursos São estaduais A gente depende Óbvio Dos repasses Do estado Mas eu falei Da perda De protagonismo Aqui de Poços É porque Há muito tempo A gente não tem Um prefeito Com liderança Pra poder ir Até as cidades Da região Pra poder juntar Um grupo aqui Da região E ir atrás Desses investimentos Né Exatamente A gente está Sem líder Há muito tempo Nessa cidade E aí realmente Fica com esse papo De vamos privatizar Vamos privatizar Tipo Tira da minha mão Essa responsabilidade Que eu não consigo lidar Com ela Exatamente Mas é aquilo Os candidatos Vão poder falar mais Certamente o Calil Vai participar Em outra oportunidade Com a gente O Zema A Laura está Tentando agendar Com a assessoria Já entramos em contato Já falamos com o pessoal Lá Ele está A agenda do Zema É diferente Um pouco Ele é governador Ele está governador Ainda Então Ele vai seguir Inclusive No comando Durante A disputa Lembrando que está Todo mundo ainda Em fase de pré-candidatura Muita coisa ainda Pode surgir Mudar Até a oficialização Das candidaturas Exatamente Muita gente ainda Pode surgir Né Paulo E mudar Eu vejo aí Esse cenário Foi o que eu disse Na abertura Eu vejo como Os três principais candidatos O atual Governador Romeu Zema O Alexandre Calil Que já vinha Batendo nessa tecla Que poderia ser candidato Se confirmou Com o afastamento dele E vejo o Carlos Viana Também chegando Eu não vou colocar A terceira via Mas como um candidato Fortíssimo também Tendo o apoio Do atual presidente Jair Bolsonaro Assim como o Calil Tem o apoio Do ex-presidente Luiz Inácio Lula Da Silvia O Zema Tem o apoio Digamos da máquina eleitoral Mas está indo bem Então a briga está em aberto Aqui no estado de Minas Laura É isso aí A gente vai sair Para o intervalo Não sem antes falar Da oficina do Delay Que há mais de 30 anos Aqui em Poços Conta com uma equipe Especializada E atendimento diferenciado Para o seu veículo Eles trabalham Com carros nacionais Importados Injeção eletrônica Alinhamento Balanceamento Suspensão E tudo o que seu carro Precisa e merece Além de aceitar Todos os tipos De cartões E vale card Então faça um orçamento Para conferir Todas essas condições Especiais Da oficina do Delay Que é o lugar certo Para cuidar do seu carro Rua Senador Salgado Filho 835 No Jardim Country Club Aqui em Poços Telefone da oficina do Delay 3714-3299 Delayzinho abraço Manhã show Pan Diego Car os produtos no carrinho E finalizar a sua compra Com toda a segurança E ainda você pode Retirar o pedido na loja Ou receber onde quiser Tudo o que você precisa Tá em um solo lugar Na verdade Tá em dois Tá na rua Rio de Janeiro 121 Ou na Assis 674 Você pode comprar Com um clique Com conforto Variedade Agilidade E segurança Pelo www.artpel.com.br Paulo Marcelo Oi Laurinha Tassinari Pessoal acabando De mandar mensagem Aqui Falando que Mandar abraço pro Anderson Lá da Matriz Tá ouvindo a gente Verdade Chamou você de Pilatos Eu fui Pilatos Na Semana Santa Fiz a amarração A locução de Pilatos Ó o Fábio mandando aqui Boa entrevista com o Cali Obrigada Fábio Valeu Fábio Abraço É isso gente Ó Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Que Rolou a estreia Filme com a Maria Fernanda Cândido Né Atriz brasileira Arrebentando hein Participando do filme Animais Fantásticos Os Segredos de Dumbledore Terceiro capítulo Aí do spin-off De Harry Potter Arrecadou 43 milhões No final de semana De estreia Nas bilheterias Dos Estados Unidos Milhões de dólares Viu gente Em tempo de pandemia Essas vendas De ingressos Foram suficientes Pra liderar as bilheterias Dos cinemas Do final de semana E se tornar uma das maiores Estreias em 2022 Mas Também é um sinal De que a magia Tá em falta Aí no lucrativo E expansivo Mundo De J.K. Rawlings Com críticas Que foram Das mais negativas Até as positivas Pela crescente Apatia Da estrela Da série New York Scamander Desempenhado Aí o Ed Redmayne Maravilhoso Quem que é? Ed Redmayne É o cara que É o Ed Redmayne Ele é perfeito Ele que fez A Origem do Tudo Ah ele que fez O cara é bom hein Os Segredos de Dumbledore Registrou o pior Fim de semana De estreia Em um filme Ligado ao universo De Harry Potter Nossa é muito top né Então Na verdade Eu não sabia Mas o Animais Fantásticos É a história Do Dumbledore né Então você Pra entender um Você tem que estar ligado No que rola no outro né O entusiasmo Cada vez menor Por Animais Fantásticos É problemático Porque feitiçaria Imagina Não custam barato Gente A Warner Bros Desembolsou 200 milhões de dólares Pra produzir Os Segredos de Dumbledore E o estúdio Gastou Dezenas de milhões A mais Pra promover o filme Pro público Pro mundo todo A gente sabe aí Que muitas dessas ações De promoção É o que acaba Levando as pessoas Realmente Pra salas dos cinemas Né É Você tem assistido Algum filme Laura Faz muito tempo Porque eu não vou ao cinema Porque eu não vou ao cinema Paulo Marcel Foi o Batman Você falou Foi um filme bom Filme com efeitos bacanas Muito Muito Investiram a grana também né As duas horas de filme Eu acho muita coisa Agora tá assim Ontem a gente Deu uma notícia aqui Eu vou passar pra você Que eu não sei se você acompanhou Teve um fã Lá da Flórida De Homem-Aranha Ele assistiu De volta Homem-Aranha Sem volta pra casa 292 vezes Boa esse cara Ele entrou pro Guinness Né Ele já tinha batido Um recorde antes É Assistindo Acho que um filme Da trilogia da Marvel Alguma coisa Vingadores Ultimato Caramba Laura E agora Ele assistiu Por 292 vezes Esse filme Do Homem-Aranha Acho que ele não trabalha não né Foi praticamente 30 dias ininterruptos É Se você for pensar Assim no tempo todo né De duração do filme Essas 292 vezes E computado aí O tempo que ele ficou real Assistindo ao filme Não podia levantar Pra ir ao banheiro Não podia olhar Pro celular E não podia dormir Que doideira isso É Caramba Ficou olhando só pra telinha Muito bom Aí pegou aquele baldão de pipoca Comendo Não pode olhar pra pipoca Você vai ter que ir no toque Pra ver se acabou ou não Né E só comendo E olhando pra tela Não pode nem desviar o olho da tela Eita meu Deus do céu Doideira Vamos lá pra ideal embalagens Vamos lá Ó lá Lá você encontra uma grande variedade De produtos Que vão facilitar o seu dia a dia São diversas opções De produtos De higiene Limpeza Descartáveis Tudo que você precisa Pra sua casa E sua empresa Viu Verdade É Você conhece Lá tá linda a loja né Laura Muito bacana E ó Tá cheio de coisas Cheio de descartáveis Maravilhosos Pra você também fazer aquela festa Sabe o que eu preciso Aquela luva descartável Lá tem Lá tem né Tem muita qualidade E preço baixo Tá Ó tá com o celular na mão Aproveita e confere o Instagram deles Que é o Arroba Ideal Embalagens Festas Dá aquele clique Segue a página E ali você fica por dentro de tudo Tá combinado Vai lá conferir também Pessoalmente Na rua Correia Neto 566 Ou pelo telefone 3414 4667 Esse aqui também é o WhatsApp Lá na Ideal Embalagens Tem variedade E preço baixo Eles andam Juntinhos Juntos Verdade Ô gente Falar em fio Vai pro intervalo mamão Vambora Segue ou vai pro intervalo Ah tá Hã? Ah é? Nossa gente Agora ele manda Entendeu? Você obedece? Ué gente Chame o intervalo Vamos de intervalo? Vamos de intervalo Manhã show Ant FM Oferecimento Grupo Bombastor Implar A03 Corre 32GB Por R$ 799,99 Em 10x sem juros Ah na Sertaneja tem Tem liquidificador Mondial também Opa 550 watts branco R$ 99,99 Em 2x sem juros Claro que na Sertaneja Também tem Você pode comprar Nas lojas físicas Na Francisco Salles 555 Pode comprar também Na Rua Cis Figueiredo 1194 Ou pelo WhatsApp Delivery 3722 2751 E tem também O site Casasertaneja .com .br Lá vocês já sabem Né gente Pessoal não perde negócio não Galera lá é boa De negócio com certeza Laurinha Ô Paulo Pra enxergar direitinho Antes de você Falar da ótica contato Deixa eu te contar Que tem trailer novo Chegando Eu sei que você é apaixonada Por esse personagem Aliás Quem não é né gente É Foi liberado o primeiro trailer De Thor Amor e Trovão Com Natalie Portman Vindo aí como heroína Ela interpreta Jenny Foster Na saga Né O povo não Não cansa de investir né O vídeo foi divulgado Segunda-feira Nas redes sociais Da Marvel Continua com os Acontecimentos De Thor Ragnarok E traz de volta Jane Foster Ela vai ser a heroína A versão feminina Do Thor Os guardiões da galáxia Também vão aparecer Na história Vão ter ali Seu papel de destaque O filme é dirigido Por Taika Waititi Que co-escreveu Com Jennifer Katie Em Robinson E conta com Vários atores maravilhosos O perfeito Do Chris Hemsworth Vem aí como Thor Natalie Portman Tessa Thompson Christian Bale Chris Pratt Muita gente bacana O filme tá previsto Pra estrear aqui no Brasil No dia 7 de julho Fazendo as férias aí Da garotada O pessoal vai poder curtir Thor Amor e Trovão Vai ficar top isso aí Viu? Pelo visto vem romance né Ah bem Com certeza Todo filme tem que ter Pegação do Thor né Thor tá passando rodo Ah Tá perdoando ninguém Mas também né gente Vamos combinar? Thorzinho tá fraco não Viu? Tá fraco nada É Vamos lá Ótica Contato Laurinha Vamos lá Enxergar bem Faz toda a diferença Não é isso? Pra você assistir os filmes Com essa qualidade maravilhosa Precisa ter Claro Óculos novos Lá da Ótica Contato Pode crer que tá de visual Novo também Tá linda a Ótica Como sempre Você chegou com uma receita Lá médica 150 reais de desconto Olha que maravilha Você foi ao oftalmo Já fez a sua receita Já tá aí com o pedido Dos seus óculos novos Já garanto Já sabe o endereço Já garanto 150 pilas de desconto Tá bom? Não perca tempo Enxergue direito Com a Ótica Contato E leve desconto pra casa Tá bom? Francisco Salles 3256 3721 5043 Eu sempre bato na tecla Que esse número É o WhatsApp Ótica Contato Mais alto grau De satisfação De atender bem Pelo menor preço É isso aí Ô Paulo e o futebol Tá bom demais da conta Hoje tem galão da massa Hoje tem? É Hoje tem galo E brasiliense Pela Copa do Brasil Vamos ganhar de 8 a 0 Hoje tem juventude São Paulo também Pela Copa do Brasil Se o galo não ganhar De 8 a 0 Eu ficarei nu Nesse programa amanhã Ô louco Eu não admito Menos de 8 a 0 No placar Com quem vai jogar? Eu não vou estar aqui amanhã Então se não vai Com quem vai jogar? Brasiliense Ah gente Sacanagem Quero 8 a 1 Não aceito menos que 8 Tô humilde 8 a 1 8 a 1? Olha a Laura Jogando a Mega Sena Saiu a nova ganhadora Da Mega Sena 8 a 1 também Seria bom Tomar um gol Pode ser Pode ser Estou aceitando É isso Hoje tem São Paulo E Juventude Sabe o que eu achei engraçado? Que eles venderam Os direitos de transmissão Pra Amazon Isso mesmo Eu tô desde ontem Tentando conectar Essas coisas no celular Do meu pai Mas tá difícil Já foi no Gatunete? Ele já até contratou Lá o Amazon Prime Por um mês Pra poder assistir O jogo do São Paulo Hoje É legal esse lance Nessa abertura Agora dos clubes Poderem vender Os seus jogos Pra quem achar de direito Eu acho que isso é sensacional A evolução do futebol Isso Mas ficou difícil A gente não sabe Acessar essas coisas Na Amazon Mas é tão legal Você sabe E abre o mercado Pros narradores também O negócio é muito fechado Eu acho também Que de certa forma É o futuro chegando O futuro chegando Não tem como você ficar A Fox já veio Com a chegada da Fox Definitivamente do Brasil De quatro anos pra cá A Amazon entrando Pesado também A Amazon tem muito dinheiro Muito dinheiro E legal isso Eu acho que perde Sai do monopólio É bom, Laura O duro é pra gente Que não é tão tecnológico Como é que lida, né Tudo que é monopólio É ruim Você vê o monopólio Do Maurício Aqui nesse estúdio É terrível É péssimo A gente não consegue Atrapalhar Ainda atrapalha Atrapalha É isso Ô gente Tá rolando O que que é isso? É segura Não, hoje não Tá rolando aí Nas redes sociais A notícia De uma mulher Que tinha acabado De dar luz A gêmeos E inesperadamente Engravidou de novo De gêmeos Paulo Marcelo Gêmeos Gêmeos Deus mil Ela contou a novidade No perfil dela No TikTok No começo do mês No vídeo Ela aparece com Uma de suas gêmeas Em cada braço Né Ou seja Com as duas gêmeas ali E ela explica Três meses depois De ter gêmeas Descobri que estava grávida De dois meses novamente De outros gêmeos Que coisa é isso Que mulher fértil Em duas gestações Quatro crianças Deus mil Haja fralda Para esse monte de criança Chorando na cabeça dela Ah, precisa fazer Umas campanhas aí Porque olha Jesus Deus mil Embora ela fale Sobre como se sente Sobre a notícia Uma música de Black Sheriff Pode ser ouvida Tocando ao fundo Né Ela disse Claro que eu estraguei tudo Diz a letra Né Então o post Teve mais de Quatro milhões E trezentas mil Visualizações Foi inundado De comentários Rolou muita repercussão Com os usuários Das mídias sociais Foram rápidos Para parabenizar A mãe grávida Olha lá E é o mesmo pensamento Que eu Pensando positivo Em apenas duas gestações Você terá quatro filhos Imagina só, né Isso é uma mulher guerreira, hein Se na próxima gestação Também vierem gêmeos Serão seis Isso Meu Deus do céu Éramos seis E aí o pessoal Acabou apoiando Bastante aqui Fertilidade é uma bênção Parabéns Outros não foram Tão agradáveis Nos comentários Por que você faria isso Com você mesma Perguntou a pessoa E a outra disse Você nunca mais vai dormir É isso, é verdade Pelo menos por uns quatro anos Ela vai ficar com sono Michael Douglas, né Nunca mais eu vou dormir Michael Douglas Mas é isso, gente Tá ganhando repercussão Pra caramba Aí nas redes sociais Na verdade o pessoal Já começa Ela, né Já deve ter tido Essa mentalidade De, ah, vou começar A postar aqui A minha rotina E quem sabe Ganhar dinheiro Com as redes sociais Porque pra sustentar Quatro boquinhas ali Não vai ser fácil, hein Haja coração Haja E leite também, né Também Ô gente É isso Paulo Muito obrigada Pela sua companhia Aqui comigo Nesse Manhã Show Foi um prazer Inenarrável Agradecer ao Hugo Também por ceder O lugar dele aqui O assento dele Que você tá quentinho Esperando ele amanhã, viu Eu tenho agonia Sabia disso Do quê? De sentar em cadeira Que alguém acabou de levantar É bem estranho, né Né Mas é uma coisa inevitável Você já exigiu Assim como na Canopla Um assento exclusivo Pra você? Ainda não De repente Pode ser essa Minha próxima aquisição Pense nisso Vou pensar E você aí de casa, gente Vocês acham estranho ou não Sentar em cadeira Que alguém acabou de levantar Eita Ai, ai, ai Olha só Amanhã show Tá de volta amanhã Às nove Amanhã não Amanhã é feriado Paulo Marcelo Amanhã é feriado Então amanhã você não vai aparecer aqui Nem pelado Com roupa Amanhã é feriado Amanhã é feriado Dia 21 de abril Dia de Tiradentes Dia da Inconfidência Mineira Né Bora a gente aí Dar uma pesquisada Sobre toda a história Do nosso estado Mau, mau Tchau Até sexta-feira Amanhã é sexta Aí sexta é segunda Mas é sexta de novo A gente dá aquela bugada na cabeça Beijo, gente Até sexta-feira Acelarista Manhã Show Manhã Show Apoio cultural Bom pastor Tranquilidade e segurança Pra você e sua família Tchau